Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! A informação positiva, porque a informação não para Fala aí pessoal, boa noite! Bom, ontem teve a entrevista do Denis Abraão do pós-jogo Vamos fazer então um resuminho aqui sobre a entrevista dele Mas antes, deixa aquele seu like e se inscreve no canal Está só o seguinte, o que ele falou algumas coisas ali, sobre alguns assuntos que nem de arbitragem e falou sobre outros assuntos sobre a questão que a imprensa reclama, vamos diminuir essa situação. O primeiro ponto que ele falou foi assim, que o VAR só serve contra o Grêmio, as palavras dele e que a cada jogo que o Grêmio toma um gol de VAR, ou seja o Grêmio vai lá, toma um gol e o VAR vai lá, ah não, foi gol aí vai lá e confere Segundo ele, é uma escolhambação que não é nada que disseram pra ele que ele chegou a conversar com o Gacimba recentemente, foi lá fazer uma reunião com o Gacimba e tal e segundo o próprio dirigente o Gacimba falou uma coisa e fez era outra. Bom, existiu erro de arbitragem, realmente foi um caso polêmico mas a gente sabe que o Grêmio tá no jogo de embaixamento, tudo parece que caminha contra porém, em parte eu concordo com com o Fist de Futebol com dentes porque a questão de arbitragem ali tá sendo muito tendenciosa na minha opinião, tem muita coisa ali que não foi marcada pro Grêmio e muita coisa que não era pra ser marcada pros rivais e foram marcados pra mim, no lance que foi o pênalti do Campas o Campas foi empurrado tem esse detalhe, o Campas foi empurrado sim pra mim foi, pelo menos sem interpretação minha pra mim foi empurrado ali mas, tudo bem isso é outro a questão é que tem muitos lances ali faltas inversão de bola não no jogo contra o Atlético mas nos outros jogos que o Grêmio teve também a arbitragem ela acaba sendo muito ruim no futebol brasileiro mesmo com o VAR é uma arbitragem extremamente amadora outra situação também que ele reclamou contra o Palmeiras que o árbitro Carlos Algencimo disse que na Champions League aquela movimentação não seria pênalti e também reclamou que o Campas foi empurrado no lance como eu mencionei antes é uma situação bem complicada eu concordo com ele pra mim o Campas foi empurrado foi tido por uma teve uma carga em cima dele deveria ter sido marcada tira livre e indireto o Grêmio na minha opinião mas agora já foi né galera paciência ele falou também que a empresa cobra mudanças e elas aconteceram realmente teve informação também do CES da artista que deu o canal dele falou que teve mudanças dentro do clube que aconteceram foi mudado muita coisa dentro do clube tinha muitos problemas até o Caju falou pra nós na entrevista da rádio que foi mudado muita coisa então por hora é isso aí essa situação vamos melhorando as coisas dentro mas eu acho que faltam alguns ajustes o Grêmio tá muito nervoso ainda pra fazer os gols mas eu gostei muito do rendimento apesar do resultado negativo contra o Atlético Mineiro outro ponto que ele falou também que teve jogador gremista que levou o pontapé e nada aconteceu isso é verdade teve faltas ali a favor do Grêmio ali não deu nada aí um empurrãozinho do jogador Atlético ali era falta aconteceu isso não só no jogo do Atlético mas em vários jogos também ele reclamou entre essas faltas que o jogador Jair do Atlético Mineiro acabou empurrando o jogador do Grêmio fez falta e não foi punido com o cartão amarelo eu particularmente acho que deveria ter sido punido que foi uma falta um pouco dura mas agora já foi ele disse que não duvida das honestidades do árbitro e que e acaba achando estranho o que tá acontecendo porque sempre é contra o Grêmio segundo segundo o vestido de futebol existe uma espécie de conspiração contra o Grêmio que acontece ali que acabam prejudicando mas é bom também concordar que o Grêmio também não se ajuda né eu sei que tem a questão da arbitragem que é complicado mas o Grêmio também dentro de campo muitas vezes não se ajudou esse último jogo até foi bem mas nos outros jogos jogou uma bolinha desse tamanho ele também reclamou que a CBF parou os brasileiros quando era quando o Flamengo teve jogadores convocados e agora não vão parar por conta dos jogadores do Grêmio pelo que eu entendi desse sistema de parar eles só param os jogos onde tem jogadores brasileiros convocados até onde eu sei acho que foi o Everton Ribeiro que é do Flamengo que foi convocado e acabou parando o jogo do Flamengo até onde eu sei é assim que funciona eu não imagino que isso seja uma questão tendenciosa nesse caso porque se for como diz a regra que se é jogadores brasileiros convocados segundo a CBF tem que parar o campeonato tem que parar aquele jogo que tem jogadores brasileiros convocados então o Dennis está errado porém eu concordo com ele que numa situação em que se tem um jogador convocado dependente se ele é brasileiro ou não tinha que parar mas a CBF entende que somente quando tem jogadores da seleção nacional convocado naquela respectiva partida é que deve ser parado transferido o jogo para outra data até porque fica mais complicado de arrumar data nesse momento segundo a própria entidade o Chapecó acabou entrando no gol porque o treinador achou que tinha que colocar ele em ponto final ou seja era a decisão do treinador entrou o Chapecó ali porque ele quis ele e teve outra situação também que ele discursou que a imprensa não vai mais descobrir notícias do CT que ele encontrou o X9 ou seja Denis Abraham teve uma informação extremamente importante que ele encontrou o X9 dentro do Grêmio ele encontrou quem é que estava entregando as notícias isso é um ponto positivo porque daí tu fecha o vestiário é ruim para nós que queremos botar notícias aqui e trazer informação é mas é bom para o Grêmio é bom que daí pelo menos fecha a casinha e aí o Grêmio pode muito bem conseguir como eu posso dizer para vocês conseguir blindar o vestiário de vez que é o que está precisando há muito tempo e ele e para finalizar também ele garantiu que para a torcida falou para o torcedor que o Grêmio não vai cair ele garantiu que o Grêmio vai seguir na batida que apesar do resultado negativo o Grêmio vai seguir na batida para para poder sair da zona de rebaixamento de vez porque teve sim uma evolução apesar do resultado negativo o futebol do Grêmio foi bem melhor do que os apresentados no campeonato inteiro foi o melhor jogo do ano na minha opinião apesar de estar negativo o Grêmio jogou seu melhor futebol porém foi suficiente para a vitória mas teve uma evolução espero que essa evolução não tenha vindo de forma tarde se gostaram deixe seu like se inscreva no canal e dê sua opinião sobre o resumo da coletiva de Denis Abraão você é forneço o eterno o meu futebol é o meu caminho e aí